Thiago carrega, orienta, faz o toque. Leandro Lino, tocou lá pra dentro, vem chegando Sorocaba. Tentava jogar no segundo, o futebol, gol! Gol! Rocha! Faz o primeiro de Sorocaba! Começou na pressão pra cima do Corinthians e deu certo! Um pra Sorocaba, zero pro Corinthians, jogada individual no Rocha e um golaço, Marcelo Rodrigues! Gol espetacular, né? Veio driblando todo mundo, fintando todo mundo, deixando a defesa atônita e virou com muita facilidade. A marcação de Sorocaba encaixou muito bem e tá sabendo fazer o jogo com o Thiago mais aproximado. Essa bola chegando no pivô, com a defesa desequilibrada, ele conseguindo fintar todo mundo e fazendo esse belíssimo gol. Careca entra pra tentar a defesa no tiro livre direto. Autorizado, partiu o Rodrigo, bateu! Gol! Rodrigo faz o segundo pra Sorocaba! No tiro livre direto, nenhuma chance de defesa pro Careca! Dois pra Sorocaba, zero pro Corinthians, ele vai literalmente pra galera, Marcelo Rodrigues! Comemoração dele de raça ali com a rapaziada de Sorocaba e muita categoria nessa cobrança, né? Tapa certinho, tirou do Careca, o Careca foi até o limite, né? Que é de cinco metros, a área tem seis, ele pode chegar até o quinto metro pra tentar diminuir a visão do Rodrigo, mas ele bateu em diagonal, bateu cruzado ali e fez um belíssimo gol. Carioca, Rodrigo já tomou dele contra-ataque no Sorocaba, olha a chance do terceiro gol! Éder, gol! Éder Lima faz o terceiro pra Sorocaba! Num contra-ataque rapidíssimo, ficou frente a frente com o Guita! Três pra Sorocaba, zero pro Corinthians, Marcelo Rodrigues! Você achou jogada normal na roubada de bola do Rodrigo? Roubada limpa, aceleração de contra-ataque perfeita, transição muito bem feita, e o Eder Lima, faro de artilheiro, fazendo o terceiro aí. Quer dizer, o Corinthians precisa prender a bola, não forçar demais o jogo. Aí o Rodrigo. Vem chegando o Sorocaba, a Rocha tem a chance do quarto gol! Gol! O Neto faz o quarto gol de Sorocaba, restando 16 e 34 pro encerramento do segundo tempo. Quatro pra Sorocaba, zero pro Corinthians e que jogada o Rocha começou o passe legal pra conclusão do Neto. Marcelo Rodrigues! Tá voando o Rocha, né? Participação do Thiago também. Uma vantagem numérica, ele conseguiu receber essa bola infiltrando ali na defesa do Corinthians. Douglas fez o passe, vem o Corinthians, errou, olha o toque com a cobertura do Falcão! Gol! De Sorocaba! Falcão por cobertura na falha do posicionamento do golinha. Quinto gol de Sorocaba, cinco pra Sorocaba, zero pro Corinthians. Praticamente definida aí a decisão na prorrogação, Marcelo Rodrigues. Sobra no pé dele, não tem jeito, né? É impressionante. Olhou pra bola e bateu, a bola entra no meio do gol, que não tem nem chance de ir pra um lado ou pro outro. É no meio certinho. É o cara. Aí Falcão fazendo o quinto gol de Sorocaba, cinco Sorocaba, zero Corinthians. De tanto insistir, o Corinthians consegue o seu primeiro gol. Cinco pra Sorocaba, um pro Corinthians, Douglas Nunes. Marcelo Rodrigues. Depois de uma roubada ali, né? Tentativa de sair jogando um pouco mais rápido de Sorocaba, a roubada aconteceu. Sobrou pro Douglas, ele virou e finalizou. Sorocaba tranquilo pra levar o jogo pra prorrogação. Como a gente já falou algumas vezes, é outro jogo, as equipes vão pro vestiário, vão conversar. O Corinthians vem da Douglas, faz o passe pro gol! Gol! Do Corinthians! Matheus aproveitando o contra-ataque, coloca o Corinthians na frente da prorrogação. Um pro Corinthians, zero pro Sorocaba na roubada de bola do Douglas Nunes. Marcelo Rodrigues, o Matheus tava lá. Tava lá, muda completamente a estratégia do jogo. E na jogada do Rocha, nessa ele pisou um tempo a mais e foi interceptado. Bichote, Falcão, vai zerar o cronômetro. Lino bateu pro gol! Gol! Leandro Lino! Empata pra Sorocaba no estouro do cronômetro! Jogadores do Corinthians vão reclamar, alegando que o cronômetro já tava zerado na hora da conclusão. Vamos aguardar. Tiago Crespo vai trazer informação. Comemore muito aí o Leandro Lino. Arbitragem confirmou o gol, Crespo. Gol confirmado. Gol confirmado. Tiago. Aí o Falcão tá sem goleiro, o Falcão dominou, bateu! Gol! Gol! Falcão! Faz o segundo de Sorocaba na prorrogação. Dois pra Sorocaba! Um pro Corinthians e ele vai pra torcida ali o Falcão. Marcelo Rodrigues. Recuperou, acelerou. E ali ele de frente pro gol dificilmente perderia. Aumenta é a vantagem, grande vantagem nesse momento. Tiago foi perfeito na reposição de bola. Ele tirou com muita categoria como sempre. Muita calma ali o Falcão pra fazer o segundo de Sorocaba. Dois Sorocaba, um Corinthians. Corinthians precisa virar o jogo agora na prorrogação pra conquistar o título. Bola acabou saindo. Tá Sorocaba, Falcão. Faz o toque com categoria e o chute pro gol! Gol! Rodrigo! Rodrigo! Faz o terceiro de Sorocaba e mostra a camisa pra torcida. Três pra Sorocaba, um pro Corinthians. A torcida comemora o título. Vai chegando! Marcelo Rodrigues. O Rodrigo tirou a camisa e já tem o amarelinho. Já tem o amarelo. Vamos ver qual é a atitude da arbitragem aí. E o Sorocaba marcando muito. O Corinthians fica emocionalmente desestabilizado. E o Sorocaba tá aproveitando pra aumentar o marcador. Vai o Johnny. Vai trabalhando o jogador. O Johnny bateu! Gol! Do Corinthians! Johnny diminui com uma conclusão precisa. Três pra Sorocaba, dois pro Corinthians. Olha a conclusão no cantinho. Nenhuma chance pro Thiago, Marcelo Rodrigues. Nenhuma chance contra a pé do Thiago. O Vander já tava do outro lado também. Bem rápida a ação, né? Um jogador a menos. Na equipe do Sorocaba e velocidade na troca de passos do Corinthians. Johnny armou o chute ali. Tentou a conclusão. A bola vai entrando. Vai entrando! Gol! Pichote! Faz o quarto de Sorocaba! 4 para Sorocaba, 2 para o Corinthians. Título praticamente definido, Marcelo Rodrigues! Praticamente definido. O Corinthians não conseguiu chegar no gol. E aí Sorocaba conseguiu fazer a roubada e botar lá dentro. Comemoração do Pichote. 4 a 2 Sorocaba na prorrogação. Recebe no gol��alalha. 1. C 16.